Oh Mila, mil e uma noites de amor com você Na praia num barco, um farol apagado Um moinho abandonado, em mar grande a pastal Lá em Hollywood, vendo tudo o ar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol Oh Mila, mil e uma noites de amor com você Na praia num barco, um farol apagado Um moinho abandonado, em mar grande a pastal Lá em Hollywood, vendo tudo o ar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol